...se na escuridão e guiados até a saída mais próxima. Existem quatro portas principais, duas na parte da frente da cabine, uma à esquerda e uma à direita, e duas na parte de trás da cabine, uma à esquerda e uma à direita. Existem quatro saídas sobre as asas, duas à esquerda e duas à direita. Por favor, vamos sair da mais próxima que poderá estar atrás de si. Para portar o cinto e ser o ICA extintal na fizela, vou ajustar com a distribuidade do cinto com o apoio. Existem quatro saídas, duas na parte da cabine, uma à esquerda e 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 uma à esquerda. Existem quatro saídas, duas na parte da cabine, uma à esquerda e 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 uma à esquerda. Existem quatro saídas, duas na parte da cabine, uma à esquerda e 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 uma à O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.